e olha só meus amigos e mais amigas que assistem os vídeos do chico eb estou aqui com mais um vídeo esse vídeo chegando na casa da nossa amiga dona a nossa amiga daliane aqui tem uma caixa que eu vou entregar que vem de são paulo isso e tem uma outra que é do trabalho da nossa amiga né boa tarde tudo bem um sol brilhando né o lá e o lá e tá entrando tá quarenta né lá e vamos entrar sair do sol e aqui você molha a casa para dar esfriado é aqui tem uma caixa que já é do seu trabalho mesmo que você continua vendendo seus produtos né e essa outra caixa vem de são paulo que vem da nossa amiga rita você pode até abrir para ver que que do que se trata você pode separar as caixas isso aqui está esse é do seu trabalho né e você como é que você tá 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 bem graças a deus vem da nossa amiga rita de são zé dos campos teve aqui alguma coisa que eu escrevi que era essa caixa ela me entregou pessoalmente viu a nossa amiga dona rita de são zé dos campos são paulo trouxe essa caixa para você e eu e a gente recebeu dela pessoalmente até eu falei para ela que ela não queria entregar para você ela disse não chico entrega você mesmo que eu vou porque aquela no dia que ela tá indo embora né e tá entregue tá registrado isso que é a nossa prestação de contas é a jovem daliane de 21 né 20 anos de idade jovem daliane de 20 anos de idade são roupas então umas bermutas muito bonita pano de pano de prato muito bonito são camisas né isso isso vem de são bernardo dos campos são paulo dizer muito obrigado nossos amigos e amigas daí da região obrigado os nossos amigos do mundo inteiro que nos assiste só é roupas né se fosse a roupa não precisa estar mostrando tudo roupas né isso que ela disse que trouxe para você com muito carinho né essa roupa dizer a gente agradece muito né por ter essas pessoas aqui junto com a gente e você como é que você tá tá bem como é que tá geladeira é tá aqui né já já fez doação da outra você disse que ia doar né isso olha só e você doou mesmo na geladeira você disse que ia dar geladeira só que não tava prestando né ela vai arrumar né e tá funcionando direitinho tranquilo e você disse que tava sem energia aqui era tava sem energia o dia todo desde ontem eita que isso não é muito bom né ficar sem energia mas tá bom né é isso aí e você andou fazendo bolo ou não esses dias eu vou fazer encomenda para bolo bolo de goma dizer que a nossa amiga jovem da alhane ela faz um bolo de goma daquele jeito viu a gente muitas pessoas diz oi que eu aprendi fazer os bolos de goma com a nossa amiga jovem da alhane eu tava vendo agora que você fez uma mudança aqui né na sua na sua cozinha né a cozinha tava tá e aqui também tem a questão da tomada foi colocada tomada para cá né isso exatamente e também aí você tampou que a janela foi olha só e aí agora a gente lá só diminuiu né a gente lá só diminuiu dizer que também quem sabe breve um vitro aqui né olha esse vitro aqui para dar uma clareada e ventilar nessa parede ó que ela não ficou ficou se vitrou e escolheu essa janela ali mas na realidade essa janela ela vai ficar tipo isolada agora né não molha não lá do outro lado molha molha a dos quartos elas estão tudo empenada empenada por causa de chuva por causa da chuva só nós falta por causa das áreas da área né exatamente porque como é madeira a gente diz a amadeira é boa mas chuva e sol destrói muito assim é do quarto do menino ela não eu não abro mais ela porque se eu abrir não fecho mais é né é mas tá dando certo tá dando certo já deu certo já né é aquele negócio é não tinha nem assim né né não pode reclamar não pode reclamar na realidade deixar bem claro que a nossa amiga jovem da lânia ela não tá reclamando ela tá comentando né é diferente de reclamar é é isso aí a nossa amiga jovem da lânia ela é muito grata por tudo isso né exatamente vocês que chegaram agora no canal tem os vídeos os primeiros vídeos dela casinha dela bem baixinha chão batido só tinha mesmo o que tinha mesmo dentro lá acho que era só um fugareiro né era o fugareiro era o que tinha dentro de casa mas é nesse trabalho é por isso que a gente cada dia que se passa a gente se motiva muito mais para fazer esse trabalho por conta disso por conta que tem tanta pessoa boa aqui que faz como a gente mudar a história dessas nossas personagens tá entendendo é que nem sempre digo não sou eu que conquisto isso pra vocês é vocês mesmo que conquista estou aqui só para dar um recado a nossas amigas e amigos né nossa também se você não conquistasse nossos amigos e amigas eu poderia gravar vídeo você entendeu eu poderia gravar vídeo então o presente é de vocês vocês que conquistaram vocês que ganharam eu sei que conquistaram nossos amigos aqui mesmo a gente agradece muito nosso amigo seu Zé Silva né seu Kiko né e nós jamais não deixar de esquecer cada um do que nos ajudou a fazer aqui né por quem tá falando seu Kiko e seu Zé Silva porque foi aquelas aquelas pessoas que se empenharam mais né mas agradecemos por vocês ter ajudado né cada para você que tem o dedinho aqui você sabe de quem tá falando né de milhares de pessoas que nos ajudaram nesse momento né agradecemos nosso amigo seu Zé Silva aqui está o presentaço viu olha só uma linda geladeira né agradecemos nosso amigo seu Kiko pelo imóvel por aqui também tem aqui presente que vem do nosso amigo seu Carlos dos Estados Unidos né você lembra do nosso amigo seu Carlos dos Estados Unidos dizer muito obrigado seu Carlos por tudo que você fez eu tenho uma amiga anônima também da minha mesa amiga anônima eu tenho uma amiga anônima que eu tô lembrado dela sei quem é a nossa amiga nossa amiga que viaja aí Brasil e Alemanha ela trabalha muito aí fora do Brasil e tem a dona Hermelinda também foi ela que deu os meus presentes o meu fogão a mesa tá lá fora a nossa amiga Hermelinda do canal é João e Hermelinda do nosso amigo saudoso João né que já já não está mais aqui com nós mas deixou legado muito grande viu olha nosso amigo seu João ele por hoje a gente passa aqui nesses vídeos a gente a gente lembra dele porque tem todo lugar tem tem coisas que ele deixou por aqui coisas bem materiais entendeu deixou muito bem materiais aqui na nossa região casa já fez casa sozinho que ele fez casa aqui nesse canal nosso amigo seu João fez casa sozinho aqui viu então a gente jamais vai deixar de agradecer ele no lugar que ele estiver dizer que a gente é muito grato por ele e por a família dele né porque com certeza ele fez isso com o consentimento da família entendeu então a gente vai agradecer em modo geral agradecemos imensamente por ter encontrado essa pessoa maravilhosa e a gente vai pra frente viu dizer muito obrigado você quer falar alguma coisa você pode ficar à vontade eu quero agradecer a nossa amiga que eu amei e agradecer a todos e também tem uma moça que agora no momento eu não lembro o nome dela não que ela disse que mandou um abraço pra você e ela disse que assistiu seus vídeos desde o comecinho eita muito obrigado eu só sei que ela é de Santa Catarina agora o nome dela se você não lembrasse o nome dela pra gente mandar um abraço pra ela também aqui acho que eu não lembro não olha dizer pras pessoas que a gente é muito feliz dessas pessoas lembrar da gente você entendeu de todas as formas né agora mesmo a nossa amiga da Aliane tá falando o nome da amiga que mandou um abraço pra mim né é a Dona Nilda a nossa amiga Dona Nilda de Santa Catarina ô Dona Nilda aquele abraço também viu meu amigo olha eu quero dizer pra nossas amigas muitas pessoas amigos e amigas me pedindo alô você entendeu me pedindo pra me dizer alô meu amigo e a gente a gente tipo assim por que que a gente evita mandar não é ruindade não é maldade é porque a gente também pode esquecer de alguém né e por que que a gente vai vai dizer por que que fulano de tal mandou alô pra fulano de tal e não mandou pra mim entendeu nesse momento a gente quer até mandar também aqui um alô que a gente vai aproveitar também falar aqui mandar um alô pro nosso amigo é o nosso amigo Ailson o nosso amigo Ailson de Cruzeiro do Sul Bahia aquele abraço por que que eu tô mandando pra ele porque ele tá sempre mandando fazendo comentário lá e aí pra ele ver que a gente a gente tá aqui vendo os comentários entendeu agradecemos a você se você dissesse ô Chico agora tu mandou pra ele por que que ele mandou pra mim meu amigo meu amigo me desculpa porque é muitas pessoas entendeu eu quero que me entendam agora na respira de Natal final de ano foi muitas mensagens que eu não consegui colocar mensagem em dias é agradecemos por você estar aqui mandar um alô pra nossa amiga Ailson né nossa amiga Ailson de Cruzeiro da Bahia aquele abraço né e estamos aqui junto com a gente né a nossa amiga Ailson a gente tá dando risada pois é isso aí meu amigo e minhas amigas muito obrigado a gente vai encerrar esse vídeo e vamos ficar aqui felizes né felizes por todos vocês estarem aqui junto com a gente aquele abraço pra todos um abraço pra todos os amigos e amigas que estão nos assistindo você está aqui por que você gosta de a felicidade do próximo e meu muito obrigado tchau 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 tchau